A economia brasileira cresce 2,3% em 2013. Esse crescimento indica que a economia brasileira está numa trajetória de aceleração gradual e estamos, portanto, numa trajetória de crescimento que vai continuar em 2014. Aumenta a oferta de crédito para o setor do turismo. O volume de financiamentos passou de R$ 58 bilhões em 10 anos. E mais, campanha orienta caminhoneiros sobre agendamento de cargas no Porto de Santos. A ideia é reduzir os congestionamentos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais 3.800 alunos se formam em São Paulo pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Em todo o país, já chega a 5,8 milhões o número de estudantes beneficiados em 3.500 municípios. Eu sei que para o Brasil crescer e se desenvolver, nós temos de trilhar o caminho da educação e do ensino técnico também. Mais transparência ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. 40 mil produtores rurais já têm o cartão para receber do governo federal o pagamento pelos produtos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, teve um crescimento de 2,3% em 2013. O resultado foi melhor do que o de países como Estados Unidos, Japão e Alemanha. A economia brasileira cresceu 2,3% em 2013 em relação ao ano anterior. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o produto interno bruto, que soma todas as riquezas produzidas no país, alcançou R$ 4,84 trilhões em 2013. Com o resultado, o Brasil cresceu mais que as economias dos Estados Unidos, África do Sul, Reino Unido, Japão, México, Alemanha e França. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o desempenho da economia brasileira em 2014 deve ser ainda melhor devido aos investimentos realizados e também as concessões à iniciativa privada de portos, ferrovias, rodovias, petróleo e energia. Esse crescimento indica que a economia brasileira está numa trajetória de aceleração gradual em relação ao ano anterior. E estamos, portanto, numa trajetória de crescimento que vai continuar em 2014. A agropecuária puxou para cima o resultado, com alta de 7% em 2013, a maior da série histórica, iniciada em 1996. Outros destaques foram os setores de serviços e da indústria. O levantamento mostra ainda que o PIB per capita alcançou R$ 24 mil, o que representa uma alta de 1,4% em relação ao ano anterior. Liberados recursos para ações de defesa civil para dois municípios de Minas Gerais. A cidade de Caraí vai receber R$ 567 mil e de Capitão Enéas, R$ 6 mil. O dinheiro vai ser utilizado no socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais prejudicados pela forte chuva que atingiu o Estado. O prazo para a execução das obras é de um ano. E agora o assunto é combate à seca. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, está investindo mais de R$ 82 milhões para ampliar o acesso à água na região do semiárido. É o que a gente vai saber agora ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João. Boa noite, Aldi Leia. Boa noite a todos. Bom, o objetivo desse investimento é garantir o fornecimento de água a pequenas propriedades rurais para assegurar assim a produção familiar de alimentos, mesmo nos períodos de estiagem. Os recursos são do BNDES e do Ministério da Integração Nacional. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é Elton Silva Cruz, da Codevasf. Boa noite, coordenador. Bom, de que forma esses kits e essas barragens que estão sendo entregues e construídos vão ajudar na prática a ampliar o acesso da água no semiárido? Boa noite, João. Essas tecnologias que a gente está fazendo, três ações bastante macro, visa a você ter a instalação de barragens subterrâneas e ao todo um conjunto de 2.800 barragens subterrâneas, 3.000 kits de irrigação e mais uma biofábrica no município de Piranhas, no Alto Sertão Alagoano. O investimento dessa ordem, a gente tem um investimento aí no montante de R$ 82 milhões, onde você vai conseguir, através do incentivo à produção, e o governo federal já vem trabalhando isso na questão da segunda água também, em associação à primeira água. Não adianta só você ter a água de beber, mas também a água de produzir, principalmente nos períodos mais escassos de chuva. Então, essas ações no corpante vão dar condições para que a pequena família, lá que esteja alocada, principalmente na região semiárida, que é o ponto-alvo das nossas ações imediatas, tenha condições. No período de estiagem, tenha uma condição mínima de sobrevivência através dessa produção. E qual é o público que vai ser beneficiado diretamente por essa iniciativa? O público que está sendo beneficiado é o mesmo do Brasil Sem Miséria, que são as pessoas que são inseridas no Cade Único, com renda familiar até R$ 140,00 dela. E qual é a previsão de entrega dos kits e construção das barragens? A nossa previsão é que, até o final de 2014, todas essas demandas já faladas aqui sejam entregues, concluídas em todos os estados de atuação da Codevasf, que vai desde Minas Gerais, passando por Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí e Maranhão. Obrigado, coordenador, pelas informações. E só lembrando que, segundo a Codevasf, essa iniciativa vai beneficiar cerca de 500 mil pessoas em cerca de 150 municípios. Aldilei? Obrigado, João Pedro, pelas informações ao vivo. A oferta de crédito para o turismo vem crescendo nos últimos anos. O volume de financiamentos para o setor passou de R$ 58 bilhões em 10 anos. O restaurante de comida brasileira na capital do país tem 8 anos e os donos decidiram que chegou a hora de fazer reformas nas instalações, como trocar o piso, o balcão e as mesas e cadeiras. Para custear as obras, eles recorreram a uma linha de crédito específica para negócios do setor turístico. Se não tivesse essa linha de financiamento, ia ser bem difícil fazer esse novo investimento. Tem outras linhas, mas são bem mais caras, mais burocráticas. As linhas de crédito para as empresas do ramo de turismo existem há 10 anos. Em 2013, bancos públicos emprestaram R$ 13,5 bilhões para o setor. O financiamento oferece condições especiais para restaurantes e também para hotéis, empresas de transporte e agências de viagem. São várias modalidades de linha de crédito para o turismo. A utilizada pelo dono do restaurante de Brasília é operada pelo Banco do Brasil e financia projetos de implantação, ampliação e modernização de empreendimentos turísticos no Centro-Oeste. O prazo para pagamento pode chegar a 15 anos no caso de estabelecimentos de hospedagem com até 5 anos para começar a pagar. Outros bancos públicos também emprestam para o setor com condições especiais. Menos burocracia. Segundo uma taxa de juros diferenciada, para que você seja atraído por esse tipo de investimento. Terceiro, que a captação desse recurso no mercado seja de um recurso barato. Ou seja, nós já aplicamos o recurso do FGTS, que consegue-se um preço muito mais barato por esse recurso. E assim se empresta também por uma taxa de juros menor. E ainda dá tempo para quem quiser ser voluntário da Copa do Mundo. É que foi prorrogado para o dia 16 de março o prazo de inscrições no programa Brasil Voluntário. Os interessados vão atuar em aeroportos, pontos turísticos, estádios, ônibus, estações de metrô, além de centros de mídia, sempre auxiliando os torcedores, a imprensa e os turistas. Podem participar maiores de 18 anos e quem tem a disponibilidade de no mínimo sete dias seguidos ou intercalados em turnos de quatro horas diárias. Para preencher o formulário de inscrição, o interessado deve acessar o site que aparece aí na sua tela. Mais 3.800 alunos se formaram hoje em São Paulo pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Em todo o país já chega a 5.800.000 o número de estudantes beneficiados em 3.500 municípios. Só em São Paulo já são 876.000 matrículas. Formatura é sempre festa com direito à música e alegria. Hoje, a comemoração de 3.800 alunos de cursos do Pronatec na capital paulista contou ainda com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ela disse que os formandos são exemplo para o Brasil. São pessoas que abraçaram com vontade e obstinação, porque nós sabemos que tem de ter obstinação. Você tem de teimar muitas vezes, você tem de se obstinar. O governo faz um grande esforço e dá oportunidade aqui para toda essa juventude. Mas a conquista é de cada um de vocês. A conquista é de cada um que estuda, que se esforça. E nós queremos que esse evento aqui, esse diploma que vocês receberam, seja apenas o começo, que o Brasil precisa que vocês estudem mais. O cobrador de ônibus Geraldo é um dos formandos. Mesmo aos 38 anos, fez o curso de eletricista de automóveis e diz que não abre mão das oportunidades de melhorar de vida. Eu não quero ficar ultrapassado. Eu quero dar um passo à frente, que nem o Brasil. Crescer junto com ele. A história de Fábio com o Pronatec começou como aluno. Hoje, ele é professor e ajuda na formação de outras pessoas. Eu falo justamente para os meus alunos hoje. Qualifique-se, estudem, cubram-se de conhecimento de ouro. Que o sucesso, ele vem naturalmente. Já o Luiz Fernando discursou na cerimônia em nome de todos os formandos. Destacou a importância dos cursos para o crescimento do país. A gente tem que sempre correr atrás para tentar melhorar não só a nossa vida pessoal, nossa vida financeira em termos, mas também procurar ajudar o Brasil, empregando mais pessoas. Só aqui no estado de São Paulo já são 870 mil matrículas em cursos do Pronatec. Em todo o Brasil já chega a 5 milhões e 800 mil, o número de beneficiados em 3.500 municípios. Eu sei que para o Brasil crescer e se desenvolver, eu sei que para nós abandonarmos para trás aquela história trágica que foi a história da desigualdade do nosso país, nós temos de trilhar o caminho da educação e do ensino técnico também. A partir de amanhã, a Polícia Rodoviária Federal realiza em todo o país a Operação Carnaval. O objetivo é reduzir o número de acidentes e garantir maior segurança no trânsito durante este feriado. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Carnaval é o feriado mais perigoso do ano por causa do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Por isso, vai haver reforço no policiamento, nos locais e nos horários em que costumam ocorrer mais acidentes com mortos e feridos. E uma das principais ações vai ser justamente a fiscalização com bafômetro. 10 mil policiais vão participar da operação, que vai utilizar 1.100 carros e motos, 9 aeronaves, 150 radares e 730 bafômetros. Vai ser montado também um esquema especial de monitoramento nos principais corredores viários do país para garantir a fluidez no trânsito. A Operação Carnaval termina à meia-noite da quarta-feira de cinzas. Odilei. Obrigado, Ricardo, pelas informações ao vivo. O Brasil tem hoje mais de 600 espécies de animais em risco de extinção. E de olho na preservação, foi lançado um programa que vai definir ações de combate às ameaças. O crescimento das zonas urbanas, as mudanças climáticas, a ação do homem. Alguns fatores que levam espécies de animais à extinção ou ao risco de desaparecimento. O homem é o principal culpado, o principal fator que leva as espécies à restinção é a desmatamento, é a perda do hábito natural, tanto reduzindo o hábito natural quanto em fragmentando. Isso reduz a área de vida das espécies, a fonte de alimento, áreas para reproduzir. E fragmentando, separa populações, também dificultando que animais se encontrem e tenham filhotes. O Brasil tem hoje 627 espécies de animais ameaçadas de extinção, como o miculhão da cara dourada, o tamanduá bandeira, a onça pintada, o lobo-guará e a águia cinzenta. E é para reduzir esse número e evitar que espécies desapareçam, que o governo federal criou o Programa Nacional de Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção, o Proespécies. A ideia é definir novas ações de proteção, prevenção e manejo de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. A iniciativa faz parte de um compromisso do governo para evitar que espécies que correm o risco de desaparecer, como a onça pintada, sejam extintas a partir de 2020. O Proespécies vem como ferramenta, trazendo todas as estratégias do governo federal para evitar a extinção de espécies. Então, ordena o processo de elaboração das listas de espécies ameaçadas, adotando critérios internacionais para a criação das listas, e aí estabelecendo as diferenças entre os níveis de risco de extinção, espécies com maior risco de extinção e espécies com menor risco de extinção, de forma que a gente possa priorizar quais espécies temos que atuar primeiro. Com essas medidas, o objetivo é evitar que espécies ameaçadas possam ser vistas apenas no zoológico. Transparência e mais agilidade no incentivo à agricultura familiar. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PEA, faz o pagamento dos benefícios ao produtor por meio de um cartão magnético. Mais de 40 mil deles já estão sendo usados. O agricultor Oziel, que vive e trabalha perto de Brasília, é um dos beneficiados. Duas vezes por semana, Oziel faz a entrega de verduras e hortaliças no Banco de Alimentos do CEASA de Brasília. Ele é habilitado a vender produtos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PEA, do governo federal. Os alimentos descarregados, nota fiscal emitida, e o pagamento é feito em conta bancária. Para a saque, o produtor utiliza o cartão do programa, que serve também para compras em débito automático. Oziel comemora a vantagem. Nós temos uma conta agora só para a gente receber esse produto que a gente vai entregar. A gente não precisa preocupar, não vai ter que pagar anuidade, não vai ter que pagar nada mensalidade para o banco, não vai ter que pagar nada. No total, 650 produtores do Distrito Federal, habilitados no PEA, possuem o cartão do programa. A nova forma de operar dá mais agilidade na movimentação do dinheiro. Em todo o país, 40 mil produtores têm o cartão do PEA. O processo simplifica a forma de pagamento ao produtor, que passa a receber diretamente do governo federal, o que dá mais transparência ao programa. A vantagem dessa nova forma de operação do programa é a agilidade, desde o processo de implementação do programa com os estados e municípios, onde a parceria é mais rápida, num sistema eletrônico, informatizado, onde a informação é gerada com mais velocidade. Todo o processo de entrega dos alimentos também é acelerado. Em 10 anos do programa de aquisição de alimentos, foram 5 bilhões de reais em operações com produtos da agricultura familiar. Atualmente, os alimentos adquiridos são repassados a 20 mil entidades de assistência social em todo o país. Para 2014, a meta é ampliar o programa para outros municípios, com um orçamento geral de 1 bilhão e 200 milhões de reais, e ainda chegar a 100 mil cartões do PAA entregues a agricultores de todo o país. 2014 é um ano em que a intenção, junto com estados e municípios e a Companhia Nacional de Abastecimento, se acelera essa execução para a gente executar o orçamento e chegar cada vez a mais entidades, a mais agricultores, mais municípios e mais estados, colaborando com a agricultura familiar e também com o atendimento de 20 mil entidades que distribuem esses alimentos e promovem segurança alimentar e nutricional. E 4 milhões de reais vão ser destinados para capacitação de assistência técnica rural de médios produtores de cinco estados. São eles Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A ideia é que o Ministério da Agricultura disponibilize 100 milhões de reais até o fim deste ano para fortalecer o agronegócio brasileiro. 100 mil produtores devem ser beneficiados. E o agronegócio é o tema de hoje dos Cenas do Brasil, que vai ao ar logo mais aqui na NBR. O agronegócio brasileiro é um dos setores que mais se destaca na economia do país. E a safra recorde de grãos deve colocar o Brasil como o maior produtor de soja do mundo. O agronegócio brasileiro está em debate nos Cenas do Brasil. Nesta quinta, às 8h30 da noite, ao vivo, aqui na TV NBR. E para reduzir os riscos de congestionamento no Porto de Santos, em São Paulo, o governo federal iniciou uma campanha educativa para conscientizar os caminhoneiros sobre a importância do agendamento de cargas. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldir. A campanha não tem prazo para terminar. Vai se prorrogar enquanto os grãos tiverem sido colhidos e terem que ser transportados até os portos. Ela vale tanto para os caminhoneiros, que devem se conscientizar, mas também para os contratantes, os produtores que contratam o frete e levam os grãos até os portos brasileiros. Para falar um pouco sobre a campanha e o agendamento desses caminhões que chegam ao Porto de Santos, eu converso com Luiz Cláudio Montenegro, da Secretaria de Portos. Boa noite, Luiz. Como que está funcionando o agendamento? Esse é um esforço do governo federal para utilizar no máximo a capacidade dos portos. Nós começamos pelo Porto de Santos e estamos programando um agendamento para chegar ao Porto. O objetivo é regularizar o fluxo durante todo o trajeto até chegar no Porto. Então, nós estamos estimulando os produtores a providenciar esse agendamento e aos caminhoneiros a conscientização de que ele não saia da origem sem esse agendamento, para que ele chegue ao Porto e possa ser atendido no horário adequado, sem a formação de filas. Agora, tem uma janela que é esse agendamento para o caminhoneiro chegar até o Porto. Qual que é esse tempo que ele tem para chegar até o Porto e descarregar a carga? Isso. Nós estabelecemos que todos os veículos têm que chegar agendados ao Porto. Os veículos que transportam granéis de origem vegetal, eles têm que passar por um pátio de triagem. E a janela para chegar nesse pátio de triagem é uma janela de seis horas, com uma tolerância de cinco horas de antecedência. Então, ele tem onze horas dentro de uma janela que ele pode chegar ao Porto. Ele não pode chegar nem depois, que ele estaria atrasado e perderia a janela, nem antes antecipando a sua viagem. Ele não tem garantia de que vai ser recebido se chegar fora dessa janela. O que acontece com o caminhoneiro que perder essa janela de onze horas? Nós estabelecemos multas aos terminais que receberem veículos fora da janela de agendamento. Para o caminhoneiro, não há nenhuma garantia de que ele vai ser atendido. Então, ele vai ser, se houver capacidade no pátio, ele vai ser recebido. Mas, em geral, ele vai ser redirecionado para um outro local, inclusive podendo retornar para providenciar o agendamento. Agora, a regra vale desde o começo de janeiro. Como é que está sendo o funcionamento dela? A gente teve uma melhora significativa. Nós iniciamos já essa campanha no final do ano passado e, no início de janeiro, começamos já com a regra valendo. Hoje, a gente já tem uma aderência muito grande de todos os terminais e dos embarcadores que são responsáveis pelo providencial agendamento. Mas, ainda há um ajuste, um aprimoramento a ser feito no acerto dessa janela. Ainda há caminhões antecipando a viagem. É importante conscientizar o caminhoneiro que faça a viagem no período programado. Não adianta antecipar. E, ainda há alguns chegando atrasados. Então, nós estamos trabalhando hoje na construção, junto aos terminais e aos produtores, para melhorar essa eficiência na chegada. Muito obrigado pela entrevista. Vamos acompanhar agora um trecho do vídeo da campanha. E aí, parceiro, tudo bem? Antes de pegar o trecho do Porto de Santos, presta atenção. Só vai para o Porto quando receber a autorização. Você vai ter que parar longe do Porto e pedir o agendamento. Vai para o pátio da Baixada e, logo, logo, você é chamado para descarregar. Agendou? Chegou no horário? Não tem erro. Não vai ter fila. É bom para a empresa. Para garantir a carga. Portos do Brasil, ponto gov.beg e pé na estrada. A partir deste ano, as indústrias de bebidas terão que informar nas embalagens o percentual de polpa da fruta ou suco utilizado na composição. É mais informação para o consumidor brasileiro. Nos mercados, as opções são muitas. Refrigerantes, chás, refrescos e sucos. São muitas as bebidas que usam frutas como ingredientes. Mas será que o consumidor sabe a quantidade de fruta realmente utilizada nessas bebidas? Na verdade, não. A gente toma mais devido a ser fruta, ser natural, e é melhor do que refrigerante. O refresco, imagino que seja aquele mais aguado, mas não tenho muita noção, não. Necta e suco de fruta, não sei a diferença, não. Atualmente, para ser considerado suco, o produto deve conter 100% da fruta. Os chamados sucos tropicais, aqueles de frutas ácidas ou de sabor intenso, devem ter um percentual mínimo de polpa ou suco em cerca de 50%, variando conforme a fruta. Já o néctar deve ter um percentual mínimo de fruta com cerca de 30%. Refrescos, de 5% a 10%. Refrigerantes, entre 5% e 2,5%. E a partir do ano que vem, haverá aumento do percentual mínimo obrigatório de suco ou polpa para os néctares de laranja e uva. A partir de julho deste ano, o percentual de polpa ou suco de fruta na composição das bebidas deve estar no rótulo dos produtos. E a informação deve estar na parte mais visível da embalagem. Já a partir de dezembro, a regra começa a valer também para os néctares e sucos tropicais. Dessa maneira, a gente vai ter uma maior flexibilidade e uma maior clareza para o consumidor qual o tipo de produto que ele está consumindo, quando ele tem que escolher entre um produto de menor valor ou um produto que ele geralmente escolhe pela marca. Ele vai ter essa informação a mais e vai poder comparar os produtos que estão disponibilizados no mercado. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR.